Boa tarde, boa tarde Campus Party! Como é que estamos hoje? Segundo dia da Campus Party Natal! Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse movimento, nesse movimento de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional e, sobretudo, de desenvolvimento coletivo. Meu nome é Yara Sanger, tudo bem? Presente! Meu nome é Yara Sanger e eu vim compartilhar com vocês várias dicas de crescimento para a sua carreira, para homens e para mulheres. Uma palestra que eu tenho feito bastante para mulheres, mas absolutamente tudo que está aqui serve para todos nós. Então, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui lê pelo menos um livro por ano? Levantem a mão. Um livro por ano. Quem aqui lê dois livros por ano? Está ótimo. Três livros por ano? Quatro livros por ano? Cinco livros por ano? Seis livros por ano? Então, pessoal, essa palestra aqui, com certeza, é para vocês. Na verdade, cada livro que a gente lê e que passa pela nossa vida, deixa uma mensagem. Uma mensagem que pode ser ativada nos momentos que a gente mais precisa. E eu fiz uma seleção aqui, baseada num conjunto de livros. Uma pequena amostra de livros que marcaram a minha vida. E me trouxeram uma mensagem que eu achei que era importante o suficiente para compartilhar com vocês. Independente de terem lido ou não esses livros. Primeira coisa que eu queria discutir com vocês é sobre a vida, o universo e tudo mais. Quem leu esse livro aqui, essa série maravilhosa, do Guia dos Mochileiros da Galáxia? Levanta a mão. Está ótimo. Bom, quando a gente fala da vida, do universo e tudo mais, a gente não pode se esquecer que pelo menos 20% da nossa vida a gente passa trabalhando. Então, o trabalho, ele é realmente um negócio importante na nossa vida. 20% do tempo não é pouca coisa. Então, eu vou fazer uma adaptação aqui para a vida, carreira e tudo mais. Que é o que a gente vai começar discutindo. A primeira coisa que a gente para para pensar, e quem leu o Guia dos Mochileiros da Galáxia deve lembrar disso, é o que eu quero? Será que cada um de vocês sabe exatamente aonde você gostaria de chegar? Qual seria o cargo ou o trabalho que você teria que te traria satisfação? Que você falaria, eu tive uma carreira bem sucedida. Quando a gente pensa em uma carreira bem sucedida, o que é isso? É ganhar muito dinheiro? É ter flexibilidade? É poder trabalhar de casa? É ter a sua própria empresa? É viajar o mundo como consultor ou consultora de uma multinacional? O que que é sucesso profissional? O sucesso profissional vai depender muito, muito, muito de cada pessoa. E é muito comum que a gente comece a nossa carreira e vá até bastante longe sem a gente parar para pensar o que a gente realmente quer. No começo, a gente quer a independência, eu quero me sustentar. Quero pagar minhas próprias contas e ter a minha casa, morar, conseguir pagar meu aluguel e minha comida. Mas e depois disso conseguido? Depois dessa conquista? A gente precisa ter um rumo um pouco mais distante do que que é esse parâmetro de sucesso. E o parâmetro de sucesso não é uma roupa que serve em qualquer um. Tem uma frase da Alice no País das Maravilhas, o Bruno até comentou sobre ela ontem, quando ela pergunta para o gato, qual é o melhor caminho? E ele diz, aonde você quer chegar? Tanto faz. Tanto faz, para quem tanto faz, qualquer caminho serve. Você não precisa escolher um caminho para poder ir para tanto faz. Agora, se você tem um determinado objetivo, você tem que escolher o melhor caminho. Então, se com a nossa carreira for tanto faz, e a gente for levando dia após dia, a gente vai chegar no caminho aleatório do tanto faz. Então, quando a gente para para pensar na nossa carreira e nos nossos objetivos, vamos supor que você fale, eu quando estava ali com meus 18 anos, eu falava, eu quero poder viajar para vários lugares do mundo. Quando você começa a definir os seus objetivos, você começa a pensar, talvez consultoria, talvez ser palestrante me leve para vários lugares, talvez trabalhar com vendas me leve para vários lugares, talvez trabalhar numa multinacional me leve para vários lugares. Mas você começa a entender, a partir dos seus objetivos, possíveis possibilidades para alcançar aquele objetivo. Aí, meu sonho, ou estou no momento que eu quero muito constituir família. Eu, como mulher, quero ter filhos, quero ter família. Que tipo de oportunidade pode servir para mim? Talvez eu queira pensar em home office. Eu quero uma empresa que me permita trabalhar de casa. Ou não. Eu não quero, não tenho família, o home office não faz o mínimo sentido para mim. Então, cada um de vocês, é muito importante que vocês pensem nisso. Eu quero trabalhar com inovação. Talvez aquele... Uma empresa tradicional não seja para você. Talvez você queira trabalhar numa startup. Talvez você queira trabalhar num tipo de empresa que vai te permitir trabalhar com as últimas tecnologias disponíveis no mercado. Então, é muito importante que você, preferencialmente, junto com uma pessoa que você confia, que você admira, que tenha passado por alguns caminhos, procure fazer essa reflexão. Não, não, não é besteira. Quando a gente começa a colocar no papel e começa a traçar um possível roadmap, é muito mais possível de realizar. É claro que é difícil traçar esse roadmap sozinho, se a gente nunca passou por nenhum desses caminhos. Então, é bom se você tiver pessoas que você confie. Pode ser família, pode ser amigos, pode ser um orientador na universidade, pode ser uma pessoa na sua própria empresa. Então, faça o teu mapa de carreira. Uma coisa muito importante nesse mapa de carreira, é a gente pensar também nas restrições. Muitas vezes, a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não quer. Olha, eu não quero um emprego que eu tenha que trabalhar 60 horas por semana. Ou, ao contrário, eu não quero um emprego das 8 às 5, eu quero mais, eu quero viver, eu quero estar mais mergulhada de cabeça. Então, as restrições do que a gente realmente não quer. Eu não quero trabalhar numa empresa que não tenha um propósito compatível com a minha vida. Então, as restrições são muito importantes. Tem um livro que eu gostei muito, que é um livro antigo, mas ele é um livro que se chama A Meta. Ele é um livro que discute sobre a meta principal de uma organização. E como essas metas intermediárias, às vezes, não servem para nada. Inclusive, elas nos atrapalham. Então, dependendo da sua meta profissional, qual é o impacto do número de seguidores que você tem no Twitter? O que que impacta aquela métrica na sua vida? O que que adianta, para atingir o seu objetivo, que você tenha 20 mil seguidores no Twitter? Às vezes, não impacta nada. Às vezes, impacta muito. Então, se você fala, eu quero ser um palestrante internacional e reconhecido, pode ser que faça sentido para você buscar ser um influenciador. Em outros casos, não faz sentido nenhum. Então, tomar muito cuidado com as metas e com as métricas que a gente tem na nossa vida. Para que essas metas intermediárias, às vezes, não nos prejudiquem. Um outro exemplo, para quem está começando com a carreira, é, às vezes, você escolher o primeiro emprego, aquele que paga 50 reais a mais. Às vezes, aquela meta financeira vai te afastar da sua meta real. Então, às vezes, você vai falar para mim, Yara, meu sonho é trabalhar no Canadá. Na hora que você vai escolher o seu primeiro emprego, pode ter empresas que te aproximam dessa meta, que você vai aprender inglês, que você vai ter oportunidade de viajar, ou que a empresa tem uma filial fora, e vai ter empresas que te afastam daquela meta. Então, se você escolher a meta intermediária por um parâmetro errado, você está se afastando da sua meta principal, que é, eu quero morar no Canadá. Então, na hora que você vai fazer esse roadmap, é muito importante que você lembre da sua meta principal. E, às vezes, você vai ter que abrir mão de coisas para continuar naquele caminho. Como, por exemplo, trabalhar numa empresa que vai pagar um pouco a menos do que outra. Então, o que você quer da sua vida e da sua carreira? Eu acho muito importante que você identifique os objetivos principais, que é isso que a gente está chamando da cloud tag, da nuvem de tags. Eu quero dinheiro, eu quero flexibilidade, eu quero autonomia, eu quero trabalhar numa determinada empresa. O que você quer? Depois, faça o roadmap. Mas, com passos intermediários. Então, se você fala para mim que você quer, por exemplo, trabalhar na maior empresa de open source do mundo, o que você precisa fazer intermediário? Se tornar contribuidor de um projeto open source. Aquela é uma meta intermediária. Então, pensar na meta principal e também nessas metas intermediárias. Eu quero trabalhar com Java. Talvez possa ser interessante eu tirar uma certificação. Eu quero fazer concurso, eu preciso fazer tal e tal coisas. Eu quero ser empreendedor, eu preciso aprender um pouco sobre marketing, eu preciso aprender um pouco sobre negócios. Então, metas intermediárias, mas sem perder a meta principal. E esse romance, a meta, ele traz uma discussão maravilhosa e fácil sobre esse assunto. Uma outra coisa muito interessante, o Warren Buffett é conhecido como um dos maiores filantropos do mundo. Ele fez uma das primeiras grandes doações de 30 bilhões para as instituições, entre elas a instituição do Bill Gates e da Melinda. E dizem que ele foi uma das primeiras pessoas a convencer o Bill Gates a entrar em todo esse movimento de convencer os milionários a doarem a sua fortuna. E uma frase que ele fala aqui, que é muito interessante, é que o preço é o que a gente paga e o valor é o que a gente recebe. Eu não sei quanto para vocês é clara essa diferença entre preço e valor. Quando a gente pensa na compra, é relativamente fácil. Mas e quando a gente pensa em nós mesmos? Qual é o meu preço, ou o meu salário, e qual é o valor que eu entrego para as pessoas e para as organizações? Teoricamente, quanto mais valor você pode gerar, talvez você vá ganhar um salário maior com isso. Mas independente do salário, a gente tem uma série de outras relações que a gente tem na nossa vida profissional. A relação com os nossos colegas, a relação com os nossos chefes, a relação com outras pessoas da comunidade, a relação com pessoas que escrevem código. E como é que a gente pode olhar para esse relacionamento para que a gente possa crescer mais na nossa carreira? Quanto mais valor você é capaz de entregar para as pessoas, mais você vai ganhar autoridade e reconhecimento, que pode ser fundamental para que a gente consiga bons relacionamentos, bons contatos, crescimento, negócios e tudo mais. E como é que é fácil gerar valor hoje em dia? A rede conectada, a internet, ela nos permite gerar valor de muitas formas diferentes. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente faz uma recomendação no restaurante, no TripAdvisor, vocês concordam que eu estou gerando valor para aquele estabelecimento? Quando eu vou lá e dou uns cinco estrelas, aquele estabelecimento está recebendo um valor, não é monetário, mas a gente está, eu estou gerando valor para aquele estabelecimento. Então, na verdade, nas redes sociais, a gente tem potencial de interagir e gerar valor para as marcas ou para as empresas que a gente tem interesse em estabelecer um relacionamento. Então, vamos supor que você decide que você quer trabalhar na empresa A, B ou C. Você pode gerar valor e mostrar quem você é interagindo positivamente nas redes sociais daquela empresa, possivelmente do LinkedIn. Sem fazer nada, sem investir nenhum real. Apenas comentando, compartilhando e gerando um certo buzz naquelas redes sociais. A gente consegue gerar valor através do nosso conhecimento. Então, quando uma pessoa vai lá, escreve um artigo sobre como instalar o MySQL e criar tabelas no MySQL. Por mais simples que seja esse conhecimento, você está gerando valor para todas as pessoas que precisam disso. Você está construindo a autoridade dentro de um dado assunto. Mas, Yara, eu sou iniciante. Como é que eu vou começar a fazer isso daí? Eu estou aprendendo. Todos estamos aprendendo todos os dias. Então, se você exercitar o compartilhamento do conhecimento, você está exercitando e mostrando para as pessoas o seu valor. Todos os dias é como se o seu índice de valor estivesse aumentando um pouquinho. A gente consegue gerar... Uma outra coisa interessante é qual é a percepção de valor que as pessoas têm de você. Quando a gente olha as redes sociais de uma pessoa, às vezes você vai olhar a rede social de uma pessoa e você vai falar, esse ou essa só reclamam. Não tem gente que usa a rede social apenas para reclamar das marcas? Fui cancelar meu telefone, a empresa é uma porcaria. Fui viajar, a empresa é uma porcaria. Fui não sei aonde, tinha fila. Você olha aquele perfil e você fala, poxa vida, com essa pessoa eu não quero trabalhar, não. A pessoa só reclama. Tem outros perfis que você vai olhar e você vai falar, olha, o João compartilhou um mega tutorial bacana sobre MySQL. Às vezes não é nem o conteúdo que ele gerou. Apenas o fato de localizar conteúdo relevante e compartilhar na sua rede social, já traz uma percepção de valor das pessoas que estão perto de você. A sua família vai falar, nossa, como o João está interessado ultimamente no trabalho. O seu chefe, as pessoas todas que convivem com você vão ter aquela percepção de valor. Quando eu vou na minha rede social com aquela foto bem legal que a minha amiga vai tirar de mim agora na rede social. Eu não posso tirar foto, ela pode. Vocês concordam que ela está gerando valor para mim? Então agora, a hora que eu vou falar, vamos se conectar? Qual é o seu WhatsApp? Qual é o seu Twitter? A gente está conectada e a gente começou um relacionamento com ela, gerando valor para mim. Quer maneira melhor de começar um relacionamento? A gente começa oferecendo ou pedindo? Qual é a melhor maneira de começar um relacionamento? Oferecendo. Sempre que a gente começa um relacionamento, oferecendo e não pedindo. Você não chega para alguém e fala, Tiago, estou precisando de um emprego aqui, me ajuda. A gente começa um relacionamento sempre que possível oferecendo ou ouvindo e não pedindo ou falando. Outra coisa, contatos. Tem gente que gosta de guardar os contatinhos, né? Ah, não. Mas me fala que eu... Pessoal, todo mundo consegue o contato de todo mundo. Quanto mais você for um agente de conexões, melhor. Sabe aquela pessoa que conhece todo mundo e que na hora que você precisa ela te apresenta? Aquilo tem valor. Tem muito valor. A pessoa que ajuda dentro da organização, que faz uma apresentação positiva. quando a pessoa vai te apresentar, como que ela te apresenta? Esse é o Tiago ou esse é o Tiago, um empresário bem sucedido que fez isso, que fez aquilo, que tem tantas conquistas. Então, a conexão entre as pessoas é extremamente valiosa hoje. E é uma forma de nós gerarmos valor para as pessoas que a gente gosta ou que a gente quer se relacionar. Então, sempre pensar na criação e na geração de valor. Pensar o máximo possível em quanto a gente pode oferecer para as pessoas. Porque é muito mais difícil a gente se tornar uma máquina de geração de valor do que a gente conseguir coisas. Conseguir coisas não depende necessariamente de nós. E gerar valor depende. Então, se você exercitar ser uma pessoa que gera valor é certeza que a sua carreira vai deslanchar. Outra coisa. Toma lá, dá cá. Quem aqui gosta do toma lá, dá cá? Toma lá, dá cá. Olha, eu vou te fazer isso. O que você vai me fazer em troca? A vida não tem esse ritmo. A gente não consegue gerar valor para ela e imediatamente no mesmo momento ela gerar valor para mim. Então, se você gerou valor para o outro e o outro não gerou valor para você você não é um otário. Não tem problema. A vida é assim. A gente está aumentando o nosso valor. Outra coisa. Eu estou num relacionamento e a outra pessoa eu fiz uma indicação do meu amigo aqui da frente e ele conseguiu um emprego no Google. Eu não recebi nada de volta. Não tem problema. Na minha história eu fiz essa indicação. Então, não olha muito para que o outro está ganhando. Sabe aquela pessoa que fica chateado quando o amigo está vendendo? Não prejudique em nada o seu amigo está vendendo botão na Campus Party. Aquilo não te prejudica. Não é um problema. Não causa por causa disso. Então, fundamental para os relacionamentos. Uma outra coisa importante aqui para as carreiras. Quem sabe quem são esses carinhas aqui? Meus amores. Quem são? Quem são? Os Beatles. Só que esses aqui, pessoal, que vocês nem reconheceram, eles são os Beatles quando eles estavam tocando 15 horas por dia na Alemanha. Se dando mal para caramba. Tocando 7 por 7 15 horas por dia. Se ferrando na Alemanha. agora, o que que eles estavam fazendo? Trabalhando com show todos os dias, 15 horas por dia na Alemanha. Eles estavam se preparando e treinando para conseguir fazer o maior show da história até aquele momento. ninguém vai da garagem direto para esse show. É fundamental que a gente tenha paciência, principalmente nos dias de hoje, com a internet, com a história do Joãozinho que ganhou milhões de reais com 16 anos, com a história da Mariazinha que com 20 anos já era CEO da empresa. Não, gente, não é o normal. Está certo? Tem esses casos, mas não é o normal. Então, não pode ter aquela pressa de estar milionário aos 29, porque se for nos 30 já não vai ser legal. Está certo? Provavelmente a gente vai chegar nos 30 sem estar milionário. Talvez um ou outro esteja. Mas o que é certo? Que se a gente quer ser muito bom em alguma coisa, a gente vai ter que investir tempo e energia. então tem um outro livro que eu gosto bastante, que é um best-seller, está até classificado na sessão de autoajuda muitas vezes, mas que é o Outliers. Ele é questionável. Tem gente já que fala que talvez as 10 mil horas de investimento não vão ser uma garantia de que a gente vai ser muito bom em alguma coisa. Mas é difícil imaginar que se a gente fizer uma determinada coisa todos os dias e investir 10 mil horas a gente não vai ser bom naquilo. Então na profissão de tecnologia o que a gente precisa provavelmente num começo de carreira? Escrever código e ler código. Se você quer trabalhar com tecnologia, com programação, por exemplo, você vai ter que escrever código e ler código. e isso serve para todas as outras áreas. Você quer ser um pianista, você vai ter que sentar e tocar, tocar, tocar. Então, eu vejo muito hoje uma pressa do sucesso, uma pressa de ser muito bom, uma pressa de conseguir. Mas não tem atalho. Para a gente ser muito bom nas coisas, tem que sentar e investir. agora, também não adianta investir em qualquer coisa. Você vai ter que ver naquele seu plano qual é a meta para investir na coisa certa, porque nós estamos falando de 10 mil horas. Então, especialize-se em algum assunto. Quem aqui quer seguir a carreira de tecnologia, de programação, de desenvolvimento? Quem gostaria? Poucas pessoas, alguns tímidos não sabem ainda. Então, tá bom. E esse aqui? Vocês sabem quem é esse carinha aqui? Salvador Dalí. Quando eu tinha 15 anos, eu fui numa exposição com a minha mãe e aí nós vimos todos os quadros famosos do Dalí no MASP. Vimos tudo e eu pensei, missão cumprida. Vamos embora agora e vamos fazer... Sou eu que estou dando essa microfonia? Será? Missão cumprida. Vamos embora e está resolvido. Sabe aquele cantinho da exposição que não são as coisas mais populares? A minha mãe falou, não, ainda falta lá. Chegamos e tinha uma série de miniaturas de todas as esculturas do Salvador Dalí. O Salvador Dalí, ele gostava de fazer esculturas gigantescas. Então, ele é famoso por ter feito um rinoceronte sem nunca ter visto um rinoceronte na vida, apenas pelas descrições. E ele fazia todas as miniaturas. Não tinha internet, não tinha foto digital, não tinha um monte de coisas que a gente tem hoje. E quando perguntaram para ele por que você faz essas miniaturas todas, ele responde que ele estava cuidando da sua história. Porque as obras dele estariam vendidas para todos os lugares ao redor do mundo. E ele fazia as miniaturas como um portfólio, como uma memória da sua história. Quando a minha irmã foi fazer concurso para a professora universitária, ela me mostrou essa pasta. e eu nunca senti tanta inveja na minha vida. Porque essa pasta tinha toda a produção dela. Cada certificado, cada palestra, cada congresso, cada artigo publicado. E ela tinha, por causa da vida científica, se treinado a guardar todo o seu portfólio. Ontem me perguntaram quantas palestras você já deu? eu não sei. Eu não tenho nenhuma ideia, nem de ordem. Se foram 30, 100, sei que foram mais, mas eu não sei. Então, hoje em dia, muita coisa está na internet. E a gente pode recuperar, mas o volume de informação é muito grande. É muito difícil a gente recuperar tudo que nós fizemos. Então, uma coisa que eu aprendi com o Salvador dali é que a gente quer a nossa história. E a internet, ela diz algo sobre nós. Se você procurar o meu nome, Yara Sanger, você vai encontrar uma parte da minha história. Será que é a história da forma como eu gostaria de contar para vocês essa história? ou não? Ou é uma coleção de fatos? Bons ou ruins às vezes? Eu lembro muitas vezes, no começo quando tinha muito fórum de discussão, apontava para o pior de você, para aquela briga que você teve no fórum a hora que você clica no Google. Então, qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é também escrever a nossa história na internet. E nós estamos cansados de saber que mesmo a Xuxa não consegue apagar a história com todo o poder que ela tem. Remove tudo? Não, não remove. Então, muito cuidado na hora de brigar na internet, na hora de brigar no fórum, ou com o que a gente posta, ou com o que a gente escreve. Cada um de nós é responsável por escrever essa história. e que a sua história, profissional pelo menos, seja uma história de geração de valor. Quais são os posts que você escreveu? Você tem publicações no Medium? Você tem o que no YouTube? Tudo isso é a nossa história na internet. Então, não espere que as outras pessoas escrevam a sua história. se você é jovem e está começando a carreira, já começa no LinkedIn. Cada palestra que você fizer, cada evento que você participar, cada curso que você fez, não adianta dois anos depois pedir recomendação para o seu chefe para falar quais foram os resultados atingidos dentro da organização. Tem que ser no auge da alegria. Entregamos o projeto. Olha, minha participação no projeto foi essa, essa e essa. É o momento. Então, cuidado e capricho com a forma como a história de cada um de vocês vai ser escrita nas redes sociais. Esse aqui vocês conhecem. Quem conhece o Saltimbancos? Levantem a mão, por favor. Gente do céu! Vou ter que apresentar o Saltimbancos para vocês. Então, Saltimbancos, vou pôr aqui um minutinho para vocês. Espera aí. Estou com o som no mudo. Eu quero começar no segundo cinquenta e oito. O que é que tem? O que é que tem? E o cachorro, o que é que tem? 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 Vou respeitar a Campos, mas esse disco é um disco infantil, foi uma adaptação do Chico Buarque na década de 70 e que ele tem uma das mensagens mais importantes de toda a minha vida profissional, tá certo? Pra mim, foi o que realmente fez eu criar o meu projeto de vida, tá certo? Que ele fala o seguinte, o cachorro tem os dentes, a galinha tem o bico, o jumento tem a força e o cachorro tem os dentes, a galinha, o bico, a gata, as unhas e o jumento tem a força. Cada um individualmente não consegue fazer nenhuma mudança. Quando a gente junta todos os animais complementares, eles ficam muito mais fortes. Todos juntos somos fortes, não há nada o que temer. Ao meu lado tem um amigo que é preciso proteger. Então, essa música do Saltimbancos, ela fala muito sobre como a grande parte dos projetos são realizados hoje. Tem poucos problemas no mundo que a gente consegue resolver sozinhos. Em tecnologia, por exemplo, que é a minha área, a gente precisa de uma pessoa de front-end, de uma pessoa especialista em UX, de um gerente de projetos, de uma pessoa de testes. A gente precisa de um conjunto de pessoas que vão trabalhar juntas pra resolver um problema. Isso é verdade entre os médicos, isso é verdade entre os jornalistas, isso é verdade em praticamente todas as profissões. E a nossa rede de relacionamentos e como a gente se comporta apoiando e colaborando com as pessoas que estão junto com a gente vão fazer total diferença. Então, a postura da colaboração aqui na tecnologia com código aberto, por exemplo, é fundamental pra que a gente possa conseguir o sucesso. E eu acho que a Campus Party é um grande exemplo de colaboração, de integração entre as pessoas e de complementaridade. Pronto? Então, hoje, nós estamos falando de compartilhamento e colaboração. Nós estamos todos conectados pelo bem ou pelo mal. Nós estamos falando da economia compartilhada. A gente está falando de todas essas pessoas que têm um apartamento e que ficaram mais fortes com o Airbnb. De todos os motoristas que ficaram mais fortes, pelo menos criaram possibilidades. É claro que cada uma dessas aí tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas é uma forma que as pessoas se juntam pra trabalhar. Tem um outro livro que eu gosto muito, 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 é um dos mais apaixonantes da minha vida, que é o Admirável Mundo Novo. Esse aqui, quem leu o Admirável Mundo Novo? Não? Admirável Mundo Novo é um dos livros mais lindos. Para quem é nerd, é muito bacana uma visão de futuro. Como é que vai ser o mundo no futuro? E ele teve uma previsão de como seria esse mundo, uma previsão meio otimista. Mas era uma previsão de que as pessoas todas, elas seriam muito iguais. Todas as pessoas, divididas por classes, seriam muito iguais, geneticamente iguais, inclusive. No auge de tudo isso, se você tivesse uma fábrica e você precisa de 50 funcionários pra fábrica, pra fazer a mesma operação, não pareceria atraente se os 50 fossem identicamente preparados pra cumprir aquela função? Não parece atraente se você tem 50 posições iguais que sejam todos iguais e perfeitos pra atender aquela função pelo resto da sua vida? Você gostaria de ter 200 outros clones de você? Não, ninguém gostaria. Mas vocês percebem que na sociedade a gente busca ser igual a todo momento? A gente tá olhando os modelos e a gente tá tentando ser igual. A gente tá tentando adaptar o nosso corpo, a gente tenta adaptar o nosso cabelo, a gente tenta adaptar o nosso sonho pra ser igual ao que o mundo quer que nós sejamos. Então, lendo esse livro, que é maravilhoso, não é um spoiler muito grande que eu dei pra vocês, tá bom? É pequeno, dá pra ler ainda. Nessa foto, essas pessoas são iguais ou diferentes? As pessoas estão bem iguais, não estão? Alguém tá vendo uma coisinha um pouquinho diferente? Quem que você tá vendo? O cabelo? Quem que tá vendo uma coisinha diferente? Não é o cabelo. O chapéu? Não. Três ternos diferentes, não? Uma mulher? Ela viu uma mulher ali. Marie Curie, tá certo? Essa daqui, ó. É a única mulher da foto. Na verdade, a única pessoa a ganhar três vezes o prêmio Nobel. Marie Curie, que tá na nossa tabela periódica, inclusive. Então, o recado que eu queria dar com essa mensagem aqui, é principalmente pra cada mulher que tá aqui nessa plateia. É muito comum que as pessoas cheguem pra mim e falem assim, Ai, Ara, mas a área de tecnologia só tem homens. Nem sempre ser diferente é ser ruim. Muitas vezes, a gente pode transformar essa diferença em um benefício. Eu sempre fui muito ativa na comunidade Java. Por eu ser mulher, se você for na comunidade Java e falar assim, Quem é uma mulher de Java? É muito fácil que as pessoas vão lembrar de mim. Mas se você perguntar, quem é aquele loirinho do Java? Tem um monte. Então, em muitos momentos, a gente pode aproveitar o fato de nós sermos a minoria pra aumentar o nosso valor. Afinal de contas, nós temos água em abundância e diamante em escassez. A lei do mercado, ela é clara. Tá certo? A lei da oferta e da procura. Então, quando tem poucas mulheres, essa escassez pode ser positiva pra nós. Então, fica aqui a minha mensagem pra cada um de vocês que talvez tenha medo ou receio de entrar no mundo da tecnologia por ser um mundo predominantemente masculino. Mas é um mundo com 250 mil vagas não preenchidas. É um mundo com vagas abertas em todos os países. Todos. Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemanha, Espanha, Portugal, Argentina. Por maior que seja a crise em um país, ainda tem vaga para a tecnologia. Então, nós precisamos de todas as pessoas enxergando que esse mercado é uma oportunidade. Portanto, meninas, se vocês acharem que não é pra vocês, é pra vocês. Tem vaga, tem oportunidade, tem dinheiro. E não é hoje. É certeza que vai ter nos próximos 20 anos. Então, venham pra essa área junto com a gente. A última coisa que eu tenho 3 minutos e 15 aqui, aqui é a caixa de Pandora. E a caixa de Pandora era uma desgraça. Eles mandaram pra terra todos os problemas. A morte, a doença, a violência. Eles colocaram todos os problemas em uma caixa. E falaram, não abra a caixa. Alguém consegue não abrir a caixa? Como castigo pra abertura da caixa, além de colocar todos os problemas, eles colocaram a esperança. Que seria a certeza do sofrimento eterno. Porque a esperança faria com que as pessoas continuassem ali, ainda com todos os problemas. Então, a pessoa não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Então, que vocês mantenham essa esperança dentro da gente. É possível. Não importa se você está em Natal, se você está numa cidade menor, se você está em outro país. É possível fazer as coisas. A gente vê a gente fazendo e conseguindo. A gente vê o case daquela pessoa de 16 anos que conseguiu tudo. A gente vê a pessoa que saiu da favela, foi pra MIT e virou deputada. As coisas são possíveis. Então, esqueçam-se, em muitos momentos, do impossível. Mas, claro, pessoal, que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Então, quanto mais vocês tiverem pessoas perto de vocês, que conseguiram, que são sábias, que têm carinho por você, e que podem ser pessoas pra discussão e pra reflexão, não é uma crença cega. Mas, muitas vezes, é muito difícil a gente fazer as melhores análises totalmente sozinhos. Então, a gente tem que estar aberto pra ouvir o que as outras pessoas têm que falar. Às vezes, aceitar. Às vezes, não aceitar. Mas se conectar nessas pessoas incríveis. Aqui, a campus é um ambiente cheio de pessoas incríveis. Então, é se conectar. Não é guardar aquele sonho pra você e falar, ah, não, se eu falar, vão me copiar e tudo mais. E aí, você deixa de conversar e compartilhar e aprender com medo de ser copiada. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pouca gente faz. Pouca gente faz. Muita gente tem iniciativa. Mas pouquíssima gente tem acabativa. Iniciar é muito fácil. Concluir que é difícil. Então, lembre-se disso. Quero deixar aqui, pras meninas, dois vídeos que são absolutamente transformadores. Acho que serve pros homens também. Um vídeo que é Por que nós temos tão poucas mulheres líderes. Tá em inglês aqui, mas tem legenda. É um vídeo da Sherry Sunberg. É maravilhoso. É uma TED Talk. Se você não gosta de ler, pelo menos assiste TED Talk. Já é um passo, tá certo? Já é um passo pra quem não gosta de ler. E o outro, teach girls bravery, not perfection. Que é ensinar as pessoas, e até homens e mulheres, a ter coragem. E não somente serem perfeccionistas. Então, muito obrigada, pessoal. Tá aqui os meus contatos de redes sociais, Twitter e LinkedIn, sempre, Yara Sanger. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ter muita gente bem sucedida, que compartilhe, que ajude a fazer a transformação que a gente precisa no nosso país. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.